Por que que tu tá com a minha skin? Minha skin é um lixo! Tu tá louca, né? Onde é que tem outro baú, Alex? Nossa, eu matei um cara! Pô, nego, já vai rushando louco mesmo? Matei outro! Oi? Tô matando geral na flecha, velho. Matei um! Eu vou entender, gazilha, que quando refilar, a gente vai poder pegar os baú tudo. Atira, Alex, atira! Ah, eu subi uma torre. Ganhamos! Ué, que easy, velho! Que easy, mano! Já que o jogo quis que a gente ganhasse, a gente ganha, né, mano? Eu tenho o kit K'Night, que eu tenho direito a uma espada de ouro com demigial 2. Bravo! Ah, mesmo o mapa, velho! F***! Me dá um arco, velho! Me dá um arco! Se tu conseguir arco... Boa linha de neve, certo? Matei um time! Tem um machado? Não, matei não! Os caras boiaram, mano! Cê é louco, que cachoeira! Tem algum machado? Tem ou não, tem ou não, tem ou não. Tem nada pra bater, velho! Nada pra bater! We to go! A legal hein! Conhecei! Comhecei! Insati! ANTHAE! Lorena e Turfin Não a bad hóaW внешSe Re Alto! O N YAV Monet William? Transcrição e Legendas Pedro Negri